É você da caixa U O brabo dos paredes da rua Daquele jeito O brabo dos paredes da rua Daquele jeito Ela vai entrar no clima Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Senta, senta, vai safada Vai sentado no clima Ela gemeu quando eu botei dentro Boca trucada no tapa do vento É você da caixa U E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Se apagada e rende limpo, a novinha vai no clima Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Senta, senta na maldade e vai, show! E devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima Ela vai sentando, vai, sentando, sentando Ela vai sentando a devagarinho Ela gemeu quando eu botei dentro Com que tu cabe botar pra no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Com que tu cabe botar pra no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Com que tu cabe botar pra no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Toma, 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 toma A poseira é cachoeira Sem desapressão O bravo dispara e dá Naquele jeito, naquele jeito, naquele jeito Ramona do bicho Ramona do bicho Atualizei daquele jeito E o japãozinho da cachoeira Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer manu maloca que se acha um malvadão Bruna já parou pra pensar Que é automático quando mexe sem parar Bruna já parou pra pensar E automático quando mexe sem parar E tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Tu sempre adorou um pancadão Te trouxe na base certa que não entra vacilão Ela não entrega o coração Pra qualquer mano maloca que se acha um malvadão Bruna, Bruna, já parou pra pensar Quem é automático quando mexe sem parar Balança, balança, Bruna, já parou pra pensar Quem é automático quando mexe sem parar Bruna, já parou pra pensar Quem é automático quando mexe sem parar Balança, balança Balança, Bruninho Bruna Tchum Amor no beat Lecce Deus O que eu acho que isso não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguento a solidão, acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Aí eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Eu te amo meu amor Essa vai pra todas as princesas do Brasil MC Marcinho Rio Tãozinho Ramon Lubit Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Às vezes eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos nos amar Então aí eu acho que não tem ninguém Que te ame assim Princesa, por favor volte pra mim Já não aguento a solidão Já não aguento a solidão Acha que ela vai me matar Já não sei o que fazer Às vezes quando eu penso da vontade de chorar Quando eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esqueceria mais Mas aí eu volto a dizer amor E eu digo assim Princesa, por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Por favor volte pra mim Te amo meu princesa Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar O meu, meu, o meu coração Tô sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não Acabou, acabou porque Você vai me dizer Vai ter que me explicar Eu, eu amo você Tu precisas saber Não podes me deixar Por que que tu me trata assim? Eu quero você só pra mim Não podes me deixar No 15Ds ou diferenciados O meu coração Tô sofrendo de paixão Não faz isso comigo, não O meu, meu, o meu coração Tô sofrendo de paixão Tô sofrendo de paixão Tô sofrendo de paixão A luna novinha se arruma, estou passando pra te buscar Vai ter rolê no interior, neguinho se deixa E todo mundo cruz e maior animação O forró horrível e tocando no paredão Todo mundo cruz e maior animação O forró horrível e tocando no paredão O atê do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bebe O atê do Sertã é a vaqueada Maridão rolando e o do caindo na faixa O atê do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo bebe O atê do Sertã é a vaqueada Maridão rolando e o do caindo na faixa Levanta a puleira, minha irmã Alô, Maurinha se arruma, estou passando pra te buscar Vai ter rolê no interior, tá rolando um atelão E todo mundo cruz e maior animação O forró horrível e tocando no paredão O forró horrível e tocando no paredão O atê do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo cruz O atê do Sertã é o piseiro O atê do Sertã é o piseiro Todo mundo bebe, todo mundo cruz O atê do Sertã é a vaqueada Maridão rolando e o do caindo na faixa Maridão rolando e o do caindo na faixa O atê do Sertã é o impose O japanzinha da caixa O nome dele é Ramonaick Vai trabalhando, ele vai descendo Pegando a cola do bus A representação do parquíara Zé Manoel Tavares e para doutor Alexandre, meu irmão E o Japãozinho Matheus Alves, o vaqueiro mais estourado do Brasil Supera minha vaqueira A brincadeira já começa logo Neguinho se deixa Passaram os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota E a espora bençama e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o bolo Levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer e a galera se empolga Mas quando se acaba a vaqueirada Se procura pelo homem E só vejo o rastro da bola Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer A galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai A brincadeira já começa logo cedo Quando vou passar os bois na fazenda de vovô Já separei a minha bota E a espora bençama e vou embora Puxa o boi com muito amor Na arquibancada avistei uma morena Aquela que roubou a cena e laçou meu coração Ela já sabe que eu olho na maldade Depois que puxaram o bolo Levo ela pro caminhão Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer A galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer E a galera se empolga Mas quando se acaba a raqueira Se procura pelo homem Só veja o rosto da boca Pois se prepara que o vaqueiro vai correr Se o boi valer E a galera se empolga A morena é a fraqueza do vaqueiro E sabe que o chá é bom Por isso ela sempre vai Brasil para a minha vaqueira Brasil para a minha vaqueira Brasil para a minha vaqueira Sua! Ela é da cidade Tudo a patricinha Cheia de frescura Mas é uma delicinha Eu sou do sertão Brota Lequin C гдеś Bato tu raqueiro Mas tem o coração Que se apaixonou Bem fácil E ela desfazendo De mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se fala no 15, o rei do repertório, meu irmão Ela é uma cidade toda patricinha Cheia de frescura, mas é uma delicinha Eu sou do sertão, fruto que nem morão Matou tu raqueiro, mas tenho coração Quem se apaixonou bem fácil E ela desfazendo de mim Tá falando que o jeito de roqueirão Não combina com o dela não E se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Se ela provar da pegada que o roqueiro tem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Amanhã ela me chama de meu bem Fala assim para minhas vaqueirinhas Eu sou o carro do interior Fala assim para minhas vaqueirinhas É na pegada do Riapã Daquele jeito Ramon no Beach De amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga a rapa sem sentimento Rebolando eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta num macete malvadinho Que amor, que coisa absurda Subiu a temperatura Ele é uma loucura Quando ela joga a rama sem sentimento Rebolando eu não aguento Coisa linda de se ver Tô gamado em você Palmas pra essa bebê Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvado Ela não gosta de romance Ela só quer cachorra É hoje que tu senta no macete malvado Ela não gosta de romance Ela só quer cachorradinha É hoje que tu senta no macete malvado É você, né, cachorro? O Brasil dos paredões Vai descendo e trabalhando É hoje que tu senta no macete malvado Os paridãs, daquele jeito, Ramonovitch, chama! Sem compromisso agora, e o gosto é de um frio Traz o bacardinho, o esminófio, o redling Hoje eu só quero embrasar, uau, uau Tomar um bacardinho na bira do mar Hoje eu sou adrenalina, sou as gata linda Duidade de carruar, na bira da piscina Hoje eu sou adrenalina, sou as gata linda E catuaba, na bira da piscina Hoje eu sou cadão, no bumbum delas 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 O nome dele é Fábio Araújo, meu irmão Tamo junto, meu patrão E o jacãozinho da cachoeira Sem compromisso agora, eu gosto é do frio Traz o bacardinho, o esminófio, o redleiro Hoje eu só quero embrasar, uau, uau Tomar um bacardinho na bira do mar Hoje é só adrenalina, só as gata linda Tui adicatua bar na bira da piscina Hoje é só adrenalina, só as gata linda Tui adicatua bar na bira da piscina O jacãozinho da bira da piscina Ninguém cedeço ou diferenciado Traz o bacardinho E depois o chão pra elas Hoje é só cadão no bumbum delas Traz o bacardinho gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão no bumbum delas Traz o bacardinho gostoso e depois o chão pra elas Hoje é só cadão no bumbum delas Traz o bacardinho gostoso Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curtir viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Bebe, curtir viver no mundo sem amar Hoje eu só quero viajar, uau, uau Acorda pra tomar gagao, menino Cheguei no bar e avistei aquela novinha Carinha de gol querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu dodinho, eu dodinho pra cair Cesta mala, cesta mala, malandria Não para, não para, não para de rebolar Com essa rava, com essa rava, na minha frente No parricão, hoje ela vai rebolar Se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Cheguei de um bar, já vesti aquela novinha Cara em arigó, querendo seduzir Eu percebi que era uma armadilha E eu, Dudinho, eu, Dudinho, pra cair Se essa mala, se essa mala, se essa mala Com essa raba, com essa raba na minha frente No parricão, hoje ela vai rebolar Se essa mala, se essa mala, malandrinha Não para, não para de rebolar Com essa raba, com essa raba na minha frente Na minha cama, hoje ela vai rebolar Hoje ela vai rebolar E é você da cachoeira Brabo dos paredão, vai, vai Novinha que é sigilo Daqui cada in-off Tu brota aqui em casa Linguinho-cidez Uh, 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 colocar com tudo, só não pode fazer barulho Uh, 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 colocar com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar, toma caladinha Então bota, bota, bota a mão na boquinha que tu vai tomar, toma caladinha Então bota, 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 bota a mão na boquinha que tu vai tomar, toma caladinha Alvinha quer sigilo, daqui cada em off, brota aqui em casa que eu tenho dia de sorte Uh, 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 colocar com tudo, só não pode fazer barulho Uh, 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 colocar com tudo, só não pode fazer barulho Então bota, 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 bota a mão na boquinha que tu vai tomar, toma caladinha Então bota, 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 bota a mão na boquinha que tu vai tomar, toma caladinha Então bota, 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 b E foguete não tem ré, mas ela não escutou E perturbou meu juízo, já que tu insistiu tanto Hoje é o dia do fico, tava em casa bolado Brigado com a mulher, vale pra não provocar E foguete não tem ré, mas ela não escutou E perturbou meu juízo, já que tu insistiu Hoje é o dia do fico, o rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio Tava em casa bolado Brigado com a mulher, vale pra não provocar E foguete não tem ré, mas ela não escutou E perturbou meu juízo, já que tu insistiu Tanto hoje é o dia do fico, tava em casa bolado Brigado com a mulher, vale pra não provocar E foguete não tem ré, mas ela não escutou E perturbou meu juízo, já que tu insistiu Tanto hoje é o dia do fico, o rio fico bebo Negri CTS ou diferenciar os paletóis O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio O rio fico bebo, fico sem dinheiro Fico com as rapariga, fico liso e sorteio O rio fico bebo, fico sem dinheiro Gasto com as rapariga, fico liso e sorteio Cibão, já pôs na cachoeira meu patrão Já pôs vim pra tocar no paredão Vai, 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 vai Trabalho no beat Seu amor, se pode como mulher Daquele jeito Seu amor, meu parceiro, tá? Seu shopping, caca, fina grande, meu brother Quando ela chega, balança e estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança e estremece meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Seu amor, meu parceiro, anda Eu sou o Master Drive, tamo junto, irmão Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero ser teu eterno amante Enlouquece-me de prazer Com seu corpo bem coladinho Enlouquece-me de prazer Ou diferenciar os paredões Enlouquece-me de prazer Quero ser teu eterno amante Quero ser teu eterno amante Tudo só você não me magoou O meu coração Quero ficar com você Quero ser a tua paixão Tudo só você não me magoou O meu coração Quero ser teu eterno amante Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Você jamais vai encontrar Simbora! 15Ds ou diferenciados Mais paretões Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual o meu Você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dudu, Dudu, Dudu Ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu Ai meu Dudu, meu Dudu Dudu, Dudu Ai meu Dudu, meu Dudu Simbora Dudu Oi, tchau Eu vou ser da caixa de goia, meu patrão Eu vou ser empacado o paredão Se bota Baixa o drive, o melhor pé drive do Brasil Juntou Daquele jeito Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha média fica assim Já deu meia-noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha média fica assim Putaria na putaria, sim putaria na putaria Sim putaria na putaria, sim putaria na putaria A festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e inventei de casar Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Esse barulho parceiro tá, se chope em caca, vina grande, ô brother Pra você que vai dar, ramo no bicho Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Já deu meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim 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 a festa tá legal, mas eu vou ter que ir embora A mulher tá ligando, já passou de onze horas A culpa é toda minha, não posso reclamar Eu era solteiro e invento de casar De quinze dias ou diferenciados, paredói Mas eu sou casado e minha mente fica assim Hoje seja de meia noite e eu só quero curtir Mas eu sou casado e minha mente fica assim Putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, não putaria, sim putaria, sim putaria, sim Putaria, sim, menino Iapãozinho da caixa e o erro Iapãozinho da caixa e o erro O brabo dispara e não Atualizei, menino Daquele jeito Você pode arrumar no bichinho Corrô Nequim se desce Trama na pegada do Japão Carro no bichinho da caixa e o erro Carro no bichinho da caixa e o erro Farra é sem limite Tem virode, tem uísse Mas bota pra gerar O paredão no talo Morena só em cavalo Não quero nem saber O jogo Minha irmã Carro no bichinho da caixa e o erro O jantar no bichinho da caixa e o erro Mas bota pra gerar Mas bota pra gerar O paredão no talo Morena só em cavalo Não quero nem saber O jogo Minha irmã Carro no bichinho da caixa e o erro 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 Hoje tem Japãozinho na roça Vai ter roleiro interior, vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra malo e sobe o som, na beira do acílio Vai ter roleiro interior, vai ser muito massa Vai ter varas novinha, vamos tomar cachaça É assim que a gente gosta, é assim que a gente curte Abra malo e sobe o som, na beira do acílio No 1510, sou diferenciado Hoje tem revoada na roça Hoje tem revoada na roça Hoje tem revoada na roça Paredão, mulher gostosa Hoje tem Japãozinho na roça Paredão, mulher gostosa Hoje tem revoada na roça Hoje tem Japãozinho na roça Abra malo e sobe o som, na beira do acílio O nome dele é Ramonovic Esse barulho é parceiro, tá? Esse shopping carto, capina grande, meu grupo E eu tô na cachorrada, mas tem uma boca aí Se fala pra eu voltar, olha vou ter que ir Vai que ela cama, aquele corpo Aquele gêmeo gostoso E loucura de sentada, toma, 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 vai, 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 vai Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, ai, 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 safada Daquela que cada braba, daquela surrada e raba Daquela boca tarada, e tá? Que bicho me amarrado Eu tô na cachorrada, mas tem uma boca aí Se pede pra eu voltar, olha vou ter que ir Vai que ela cama, aquele corpo Aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada, que louco Pedindo bota, vai de quatro gustos Vai que ela cama, aquele corpo Aquele gêmeo gostoso Que loucura de sentada, que loucura de botada Eu vou lá de novo Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Eu fui pra rioada, atrás da malvada No 15Ds, vou diferenciar todos os paredões Eu fui pra rioada, atrás da malvada Quanto mais eu boto, mais lembro da safada Daquela que cada brava Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita bichinha amarrada Daquela que cada brava Daquela surrada e raba Daquela boca tarada Eita minha safada Uou, né? Depois veio da cachoeira Essa isso é sapadinha Daquela que cada brava Vou no peão de vida louca, tô de muletom e tuca Acabou mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir De cinecazinha, eu sou de dar novinha Te tromba com os coxinhas, eu falo que sou MC o maluqueiro Pavelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando água com os parceiros Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro Te bloqueio na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mas respeito Nós é guito vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhas, eu sou suspeito E que se fuda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado de busque, é passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fluda, sai do chão e só pros pra É fuga, nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que to Eu tô no meio que tá O É fuga nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que to Minha zona leste é meu que tá Se bora que é a pina grande E o ria-fãozinho da cachoeira Da Fizeira Ramon no beat O Nubian do Vida Louca Tô de muletom e touca Acabo meu plantão na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Eu salve nas novinha Se eu trombar com os coxinhas Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado Eu busso com dinheiro Tô fumando, ó É com os parceiro Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado Eu vou pegar o seu primeiro De glock na sinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito nós é guito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhas Que eu sou suspeito E que se foda Me quince dias São diferenciados Paretões Imagino que eu vi Nós só vi tipo de coisa Que só sabe quem é daqui Os menor cresce revoltado Contra o estádio O de plus quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E quem se foda sai do chão e solta os trá É fulgados, bota de miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá É fulgados, bota de miota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá E o riabonzinho da cachoeira Vica Pinagrã, vica Pinagrã Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, curte e chapa pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Cheio de coco lá no copo O uísque foi pra mente Só não perde o foco Pra ficar desde quando joga linda assim Consequente Ligue 1 CD Eu só quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando Ficando e me olhando Chama o rogo do malandro Ficando e me olhando Eu vou te empurrando Vou te empurrando Vem olhar com essa cara pra eu saber E ela vai viver igual a última vez Vai dar rolê, corteja pra provocar seu ex Seu coração tá congelado pela estupidez Deixou de lado seu passado e olha o que ela fez Gelo de coco lá no copo, o uísque foi pra mente Só não perde o foco pra ficar Desde quando joga linda assim, inconsequente Sabe mesmo que isso causa em mim, tá consciente Eu só quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rugo do malandro, ficando e me olhando Eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber Eu quero te ver sentando, ficando e me olhando Chama o rugo do malandro, ficando e me olhando E eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber E eu quero te ver sentando Medincidez ou diferenciar os paletóis Eu vou te empurrando, vou te empurrando E olha com essa cara pra eu saber se tá gostando E olha com essa cara pra eu saber Parando na graça, se bora pro parceiro, tá aqui em CD, estamos juntos O Giafãozinho, se bora pra bolubitê, daquele jeito Brasileira, atualizei meu irmão É na ferramenta do Giafão Falação, falação Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, eu tenho certeza que não vai se arrepender Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Hoje eu vou cair na gandaia, nem volto pra casa antes do amanhecer Não precisa chegar sexta-feira pra cair na bagaceira pra buscar você Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você E 15 dias, o diferenciar dos baritóis Bora zoar, bora beber, manda localização que eu vou buscar você Bora zoar, bora beber, que eu tenho certeza que não vai se arrepender Eu vi a pãozinho amigo, você vai ver o meu parceiro Tô me ganha Porra sacodê Eu vi a pãozinho, menino 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 Você vai ver o meu parceiro Tô me ganha Posso acordar? Essa é a música.com.br Chama! O pega meu paredão Sento o som dessa pressão A galera quer viver Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer E no outro dia Liguin Cedês Na bagaceira O rio roubo bebê a noite inteira Na bagaceira O rio roubo bebê a noite inteira Rio roubo bebê menino Vou pegar meu paredão Sento o som dessa pressão A galera quer beber Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Toma todas e amanhecer Na bagaceira Na bagaceira Hoje eu roubo bebê a noite inteira Na bagaceira Hoje eu roubo bebê a noite inteira Hoje eu roubo bebê a noite inteira Hoje eu roubo tomo uma cachaça Tchau Tchau Japãozinho Tchau 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 Shopping Cato, Campina Grande, meu brother Mostra e drive, o melhor pra trás do Brasil E 15Ds, o diferenciar os paletóis Imagina o bumbum dela, morrida, controle remoto O poder do bumbum dela na palma da sua mão Vou te ensinar o comando pra tirar seu cabeça O comando do bumbum dela tá começando o show O comando do bumbum dela tá começando o show O comando do bumbum dela pra cima A meia lua perde o play O comando do bumbum dela pra começar a mexer Mexer, 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 mexer O comando do bumbum dela pra começar a sentar Dois pro lado, um pra cima, meia lua perde o ar O comando do bumbum dela pra começar a sentar Senta, senta, vai Senta, senta, vai caralho E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal